Todos nós sabemos que Michael Jordan sempre foi praticamente imparável dentro de quadra. Um time até chegou a criar uma estratégia de basquete bem sucedida para frear o maior de todos os tempos. Quer saber tudo sobre a única maneira de parar Michael Jordan, as famosas Jordan Rulis? Então se liga no vídeo de hoje. Michael Jordan jogou basquete universitário por três temporadas sobre o comando do técnico Jim Smith, com o North Carolina Star Hills. Como calouro, ele foi campeão nacional em 1982. Já na NBA, ele ingressou no Chicago Bulls em 1984, com uma terceira escolha geral do draft, e rapidamente virou a estrela da liga, entretendo multidões com as suas altas pontuações enquanto ganhava reputação como um dos melhores jogadores defensivos. Entre o fim da década de 80 e dos anos 90, a rivalidade entre Chicago Bulls e Detroit Pistons chacoalhou a NBA. À época, a genialidade e a excelência técnica de um jovem Michael Jordan já não eram grandes notícias. Campeão do torneio de enterradas em 1988, ao desbancar ninguém menos que Dominic Wilkins, mas restava a Jordan um passo mais ousado para se pôr no patamar de Larry Bird e Magic Johnson ser campeão da NBA. Para que esse passo fosse dado, era preciso duelar contra os bad boys, nome dado aos jogadores do Detroit Pistons. E de fato, o time de Joey Dummers, Isaiah Thomas e Bill Lambier se tornou a primeira grande pedra no tênis de Michael Jordan. Entre 1988 e 1990, foram três eliminações seguidas de Jordan para os bad boys, sendo duas quedas na final do leste. Mas, o que aconteceu afinal? Criada por Isaiah Thomas em 1988, a estratégia dos Pistons era deixá-lo duro, desafiá-lo fisicamente e variar suas defesas para tentar desequilibrá-lo. Eu não acho que Chuck Daly queria machucá-lo, ele estava apenas querendo cansá-lo. Forçaram ele a jogar em posições que ele não jogava tão bem. Forçaram Jordan a ir para a esquerda, por exemplo, o que ele teve menos sucesso em fazer. Ele nunca quis que seus oponentes pensassem que eram bons o suficiente para afetar o seu jogo. Vencer a batalha psicológica era tão importante para Jordan quanto a física. Além disso, quem quer que Jordan estivesse marcando na defesa, Detroit forçaria esse jogador a passar a bola para fazer Jordan trabalhar extremamente duro em ambas as extremidades da quadra, aumentando assim seu nível de fadiga, tornando o jogador menos eficaz. Essa estratégia também tem sido empregada algumas vezes contra outros jogadores de pontuação alta na NBA. As Jordan Rullies foram um aspecto instrumental da rivalidade entre Bad Boys e o Chicago Bulls de Jordan. Esse estilo de defesa limitou jogadores, incluindo Jordan, de entrar em quadra e foi realizado por Dennis Rodman e Bill Lambier. As Jordan Rullies foram mais eficazes para os Pistons durante suas três primeiras partidas de playoffs contra os Bulls. Detroit venceu o Chicago por quatro jogos a um em 1988 e depois derrotou os Bulls em seis jogos em 1989. Já em 1990, houveram sete jogos. Os Pistons venceram campeonatos consecutivos depois de eliminar os Bulls. Finalmente, em 1991, os Bulls derrotaram os Pistons nos playoffs, neutralizando as Jordan Rullies com seu ataque triangular, orquestrado pelo técnico Phil Jackson e pelo assistente Tex Vinter. Eles varreram os Pistons nas finais de conferências de 1991. Logo depois, os Bulls conquistaram seu primeiro título da NBA, derrotando o Los Angeles Lakers nas finais da NBA por 4 a 1. Em anos seguintes, os Pistons até conseguiram se classificar para os playoffs, mas só no ano de 2002 conseguiram avançar para o segundo round. Essa estratégia foi usada mais tarde pelo New York Knits, de 92 a 98, mas a equipe não teve tanto sucesso quanto o Detroit. Jordan enfrentou o New York nos playoffs da NBA em 1991, 92, 93 e em 1996. E a equipe derrotou os Knits e conquistou o título da NBA em todas essas quatro temporadas. Em entrevista à Sports Illustrated, o então técnico do Detroit Pistons, Chuck Daly, descreveu as Jordan Rullies da seguinte forma. Se Michael estava no ponto, nós o forçamos a sair e dobrávamos a marcação. Se ele estava na ala esquerda, íamos imediatamente com a dupla do topo. Se ele estivesse na ala direita, íamos com a dupla lenta. E se ele estava na caixa, dobramos com o cara grande. A outra regra era, sempre que ele passasse por você, você tinha que prendê-lo. Não queríamos ser sujos. Sei que algumas pessoas pensavam o que éramos, mas tínhamos que fazer contato e ser muito físicos. Basicamente, toda vez que Michael Jordan se acostumava com aquela jogada, os bad boys trocavam a estratégia. Essa foi a forma que o Detroit Pistons encontrou para parar Michael Jordan. Você já tinha ouvido falar sobre as Jordan Rullies? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novos vídeos como este. Valeu e até a próxima!